Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidia e eu sou a Edilane e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça visceral. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e compartilha o vídeo. O texto da peça foi escrito por Nana de Castro, que ela é uma premiadíssima escritora e roteirista do nosso meio artístico. E você tá vendo, gente, com as pulseirinhas? Sim! Essas pulseirinhas a gente recebe lá na peça e elas são importantes para que a gente consiga interagir de forma mais eficiente com a peça. Porque a peça, ela tem uma área, antes de começar a peça propriamente dita, uma área imersiva, onde a gente pode interagir com algumas obras de arte. E essa pulseirinha, ela é como se fosse uma chavinha. Você vai até o quadro, segura-se próximo de um sensor que tem e ele dispara uma gravação, que é referente ao que foi concebido daquele quadro ou o que foi falado de texto a respeito daquele quadro. Enfim, é uma contextualização, seja sonora, eu digo assim, musical até, com ruídos, ou seja mesmo com um texto construído a respeito daquele quadro. E situando vocês, a peça é feita em três níveis. Então, o primeiro nível é uma exposição que é muito importante que você veja, porque tudo que é dito ali complementa na peça. Isso é logo no térreo, mas a gente vai se aprofundando na peça. Então, no primeiro subsolo, vamos falando assim, tem essa exposição com as obras de arte, com os quadros desenhados artisticamente ali. E depois a gente segue um pouco mais para dentro ali do lugar, que a gente vai parar num porão. E é nesse porão que a peça, propriamente dita, se desenrola. Quando a gente chega na exposição, lá no primeiro subsolo, a gente é recebido por uma senhorinha simpaticíssima, feita pela Yara Janra, que a gente conhece de muitas outras obras, porque ela é uma artista muito conhecida, principalmente a gente, assim, dessa idade mais jovem, que assistia ao... Porque não tinha nenhuma sujeira de outra cor. Agora eu lavo as mãos todo dia. E ela tá nos oferecendo coxinhas. Então, você fica à vontade, pode pegar, é coxinha de verdade, pode comer, fica tranquilo. Ali não é de enfeite, não é cenográfico, e ela fica oferecendo o tempo todo coxinhas, coxinhas. Muito fofinho. E vocês prestem atenção, porque essa coxinha vai conversar com uma revelação que vai ser dada ali na peça, lá no finalzinho. Se você for um pouquinho mais espertinho, no começo já pega. O ponto alto dessa peça é a cenografia e o figurino. Então, você acompanha dois tipos de exposições, a factual e a artística, o áudio que complementa os quadros, entre outras coisas. E os figurinos são muito bem feitos. E alguns personagens com argila, representando obras de arte. Então, tudo isso ficou belíssimo. Apesar de ter sido realmente muito bonita e muito bem feita, teve uma parte que deixou a desejar, que foi a parte das projeções. Então, as projeções, elas ficaram ótimas para as pessoas que estavam à frente do palco, vamos dizer assim, que não tem palco propriamente dito, e quem estava no lado direito. Agora, quem estava do lado esquerdo, que foi justamente o nosso lado, não estava a perceber nada do que estava acontecendo na projeção. Mesmo que aconteceu da gente virar e tentar enxergar, mano, é uma projeção. Então, você está muito perto ali do que está sendo projetado. Você tem alguma ideia do que possa ser. Mas até a gente pegar também, né? Eu perdi a primeira projeção, não sei você. Eu também não entendi nada. Mas aí a segunda a gente percebe já que, ah, então é o mar, não sei o quê. Mas fica muito vago. Ainda sobre a concepção cênica, a gente, logo no início da peça, da peça propriamente dito, depois das exposições, a gente é dividido em dois grupos, o grupo azul e o grupo vermelho. O grupo azul vai para um lado, que não foi o nosso. Aliás, a gente tem que começar a dividir. É verdade. É, tipo, você vai para um lado, vou para o outro, depois a gente conversa. É, depois a gente descobre quem é aqui. Aí a gente conta a peça como um todo para vocês. Aí quem vai para a peça azul não sabe o que aconteceu no vermelho, quem vai para o vermelho não sabe o que aconteceu no azul. Até aí, tudo bem. Lembra da peça Cidade do Sol, que a gente falou para vocês, que tinha uma hora que as meninas iam para um lado e os meninos para o outro, e que depois, tipo, se vocês descobrem o que acontece, não fazia diferença necessariamente para o desenvolvimento da peça, saber o que acontecia ali ou não. Quem era a menina sabia, quem era a menina não sabia. No decorrer da peça se juntava e, tipo assim, o que você vivenciou não influenciaria no final da peça. Nesse caso, a gente acredita que deu uma influenciadinha, que a gente participou do vermelho, que era a parte do crítico, e a gente não foi introduzido muito para o que seria o artista, que é justamente assim, um lado vai para o ateliê do artista, que será representado ali, o João Gabriel, e o outro vai para o crítico, que vai fazer uma entrevista com esse artista. Então, a gente vai, nessa concepção cênica, a gente tem dois cenários, pré-cenários, que acontecem ali, só que metade do público vê um lado, metade do público vê o outro. E eu acho que ali daria para a gente ficar um pouco perdido. Mas aí segue, né? Segue. E a gente tem também, além dessa concepção cênica, que também é interativa, também tem elementos interativos, tem um dado momento da peça, em que se divide. Um pessoal fica na parte de cima, como se fosse num mezanino ali, e um pessoal na parte de baixo. Esse jogo teatral de mesclas de plano, que a gente já falou para vocês algumas vezes, sempre é muito legal, porque sai daquele comum, daquela mesmice que a gente está habituado. Ou quando a gente vai no palco italiano, a gente só vê aquilo ali, ou quando a gente está na arena, a gente só vê em volta. Nesse não, a gente tinha esse plano e tinha aquele. E também tem uma determinada hora que também tem um plano baixo. Então fica o plano baixo, médio, alto e altíssimo. E fica muito legal. A peça tem como plano de fundo a Cracolândia, e eles narram em vários momentos, histórias reais, de pessoas que passaram pela Cracolândia. E nesse caso, é muito interessante a Cracolândia ser um plano de fundo, porque faz muito sentido com o que a peça nos apresenta depois. sem dar spoiler para vocês, mas como que uma pessoa da Cracolândia passa a ser tão marginalizada que ela passa a não fazer mais falta. E por isso ela consegue ser cooptada por uma situação em que ela não tem mais saída. Que vocês vão descobrir assistindo a peça. E ele faz um paralelo também sobre o fato de que as pessoas sempre falam de que quando você vai na Cracolândia parece que são um bando de zumbis. Então, lá eles fazem um paralelo com isso, que fica bem interessante. E durante a peça, na entrevista do Jordão, que é o crítico, com o João Gabriel, eles vivenciam como que é feita a criação artística do João Gabriel. E nessa criação artística é representado os quadros do João Gabriel. E esses quadros têm vida. E essa vida nos mostra, de forma muito rica, como que seria uma obra de arte, como ela seria se fosse viva, como ela seria se ela tivesse alma. Que tem, né? Tem a alma, metaforicamente falando, mas eu estou falando ali, se tivesse uma alma palpável, uma alma que a gente conseguisse ver. E fica representado também isso durante a peça. João Gabriel, o personagem, retrata pessoas ali da Cracolândia, pessoas reais. E chega até ele, Angélica, uma viciada em crack, que está precisando de dinheiro, e ficou sabendo que ele paga alguns trocados para quem posa para ele. Ele geralmente não retrata mulheres, ele retrata pessoas um pouco mais sofridas, um pouco mais à beira da morte. Ele ali reluta um pouco, mas ele se sente atraído por aquela pessoa. De que forma que ele se sente atraído? Por que ele se interessou em retratar aquela pessoa? Enfim, ela se torna uma obra artística dele. E quando faz-se essa obra, quando é representada essa obra, fica uma imagem incrível. E fica muito bem feito, fica muito plástico mesmo. Fica como se pudesse, naquele momento, realmente um artista vir e desenhar, conseguir conceber aquela obra de arte que ficou muito legal. Além disso, a peça se une com as outras obras que estão circulando no decorrer da peça. Então, é como se fossem todas as obras juntas, numa obra só. É como se fosse uma obra final. Sim. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram, tudo é arroba alberco72. Como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau! Tchau!